Grande momento! Linha Genguique na área, e aí galera, tudo beleza? Acabamos de chegar do cinema, mês de agosto, bombando no cinema, incrível a jornada aqui da Linha Genguique esse ano, meu Deus! E assistimos um filme emocionante, com belíssimas atuações, muita velocidade e uma produção de audiovisual, meu camarada, de altíssimo nível, particularmente gostei muito do filme, uma belíssima experiência, é uma belíssima experiência, foge um pouquinho do contexto dos filmes que a gente tá trazendo aqui, um filme de automobilismo, mas com umas atuações, principalmente pra David Harbour, que eu já colocaria ele pra concorrer ao Oscar pra esse filme. Gran Turismo, um filme excelente que você precisa vivenciar essa experiência, porque é um filme experiência. É um filme muito legal, pra quem gosta do game, que é um clássico, o grande Gran Turismo, ele dá uma boa pincelada, dá uma boa homenagem à criação do Gran Turismo, isso é muito interessante, tá? Porque a gente tá acostumado a ver histórias em que cagam na cabeça do fã, cagam na cabeça dos outros, que em caso, tem várias, mas aí você lembra de Cavaleiro do Zodíaco. Aqui não, você tem uma história do Gran Turismo, você tem uma homenagem ao do game, várias homenagens do game e vários fanservice, não é fanservice tribunal vivo, entendeu? É fanservice de verdade. E aqui a gente tem um filme interessantíssimo, que boa parte dele, se não 95%, é uma história real. Pra quem gosta de carro, pra quem é fã do jogo Gran Turismo, mas não pode perder nunca isso aqui, quem gosta de corrida, de Fórmula 1, é um filme fantástico. É muito bem feito, um filme caprichado, sabe? Um filme que se propõe a contar uma história e se propõe mostrar os carros, se propõe mostrar, valorizar o esporte, a corrida. Caraca, essa valorização é excelente, excelente, como diria Milton Milita, excelente. Ó, filme de corrida raiz, com elementos inovadores, cenas impecáveis de cockpit, troca de marcha, de pedal, ultrapassagem, capotamento, fanservice, easter egg, pista. Cara, é muito divertido. Se você nem gosta de corrida, você vai gostar pela, pela, pela visceralidade. E pelo esporte. É. É uma história de um esporte. E a gente gosta muito de esporte. E um drama importante também de uma jornada de herói bem construída aqui. E aqui, galera, a gente vai excluir a polêmica. A gente já repercutiu aqui a polêmica da questão do acidente envolvendo o Ian, né? Que eles falam Ian, né? É Jan, mas eles, a família dele, os amigos, chamam ele de Ian, né? O Ian se envolveu no acidente na vida real, só que o filme fez um deslocamento desse acidente e utilizou ele como um outro, um outro momento, um outro impulsionamento, vamos dizer assim. Aqui a gente vai se concentrar no filme contado, tá? E na parte de spoilers a gente conversa mais sobre essa questão da mudança do acidente, do impacto, do momento da vida do Ian. Faz o seguinte, pessoal, se inscreve aqui no canal pra ficar legal, dá um triple C, curte, comenta e compartilha. Loja da Linhagem, todas as camisas que usamos disponíveis na loja da linhagem.com, seja um membro da linhagem R$4,99 e se vocês quiserem fazer um Pix aqui pra nos ajudar, chave Pix e QR Code disponíveis na tela. Recadinho rápido pra você que precisa de uma renda extra porque o seu patrão não vai te dar aumento e você não tem da onde tirar. Tom Dimas, parceiro do canal, desenvolveu inúmeros métodos que fazem com que você ganhe dinheiro na internet. Não é bete, não é falcatrua, não é trapaça, é método. Hoje o Tom Dimas tem mais de 200 mil alunos que aplicam os métodos dele e conseguem ganhar dinheiro na internet. Mas você precisa estudar. No primeiro comentário fixado, você tem o WhatsApp do Tom Dimas. Chama ele sem compromisso. Ele vai te dar um mini curso gratuito. Se fizer sentido pra você, você segue com os métodos do Tom Dimas. E outra coisa, além da renda extra, o que você precisa é do inglês. Quantas oportunidades você já perdeu por não falar inglês. O inglês é um diferencial no mercado de trabalho. E eu não preciso falar pra você a importância do inglês. Por isso a gente vai apresentar o melhor curso de inglês da internet, que é o Método B-Way do professor Jonas Bressan. São mais de 150 aulas que você pode converter em áudio. Você tem acesso a uma plataforma exclusiva e tem o plantão de dúvidas, onde você vai poder tirar sua dúvida diretamente com o professor Jonas Bressan. E a linhagem vai dar um grande desconto, 200 reais de desconto e o curso fica por 12 vezes de 39,70. O que você faz com 39,70 no mês, galera? Você precisa fazer o melhor investimento, que é no seu conhecimento. Não perca tempo, o link tá na descrição. Comece a estudar inglês. Vamos lá, galera. Primeiro, vamos dar uma passada nas notas, nos agregadores, tá? Rotten Tomatoes, os críticos, com mais de 157 avaliações, 60%. E o povo, com mais de 250 avaliações, 98%. 98%. E MDB, que mescla crítico com o povo, tá dando 7,3. Eu acho justíssimo, tá? Essa nota. É um filme que surpreendeu, hein? E assim, a gente repercutiu aqui, a gente trouxe. A gente falou no trailer. Que seria um filme interessante. E assim, tanta porcaria que tu foi ver no cinema recentemente, Gran Turismo, você não vai jogar seu dinheiro fora, tá? Exatamente. Não vai jogar. Besouro Azul Podre, Barbie Lacrate, Pequena Sereia Podre. Gran Turismo, se você puder escolher um filme pra assistir no cinema, vale demais seu ingresso, tá? Só escolha um cinema que não tenha as crianças que a gente foi. Galera, a gente precisa dividir esse momento aqui com vocês. Meu Deus do céu. Abandonaram as crianças do nada, porque... Três anos de linhagem. Isso ainda não tinha acontecido. No começo, eu tava até levando de boa. Tinha uma criançada, deviam ter uns 10 anos. Devia ter uns 6 moleques. Só que tava legendado, Gran Turismo. Não fazia o menor sentido aquela criançada ali. A criançada começou a brincar de pega-pega no cinema. Porque a gente foi numa sessão 3 horas da tarde. Tinha eu, o André, mais um casal e a criançada. A criançada tacando pipoca, guerra. Eu me identifiquei, tá? Eu não, porque... Porque assim, eu já dei uma causadinha aí em cinema. Principalmente quando eu ia com a escola. Quando eu ia com a escola, eu atazanava. Mas teve uma hora que não deu. Só que quando eu tava quase virando o Super Saiyajin, chegou lá o famoso Lanterninha. Chamou a atenção da criançada lá, parou. Mas galera, vale demais a experiência, tá? Vocês não irão se arrepender. Informações aqui, ó. O orçamento estimado para Gran Turismo é de 100 milhões de dólares. Levando em consideração custos de produção, salários do elenco, carros práticos, filmagens em vários países e trabalho de CGI. O CGI é lindo. Você não sabe quando... Você não sabe quando é... Você não sabe quando é CGI, cara. A não ser... A não ser questões muito óbvias que tem até no trailer, quando ele tá jogando e vai materializando o carro. Isso é lindo, cara. Isso é incrível, mas isso dá pra... Agora, não dá pra saber, claro. Aí vai falar, é, mas o acidente é CGI, né? Claro, que o acidente provavelmente é CGI. Mas é perfeito, cara. É perfeito. É perfeito. E o Gabriel destacou um negócio no cinema. Esse filme, ele merecia indicação de som, cara. Sim. Mixagem de som, porque o barulho... O que que acontece? No meio das corridas, quando você vai trocando a marcha, quando você vai... Você diminui a velocidade, você acelera, ele mostra o interno do carro com o som explodindo. É, com as engrenagens dos carros mexendo, pistão, correia. Cara, muito bonito, é muito detalhe caprichado, cara. É. Caprichado. O André falou dos carros, galera. Cada carro lindo. É bonito demais. Lindo. Visualmente é um filme muito lindo. É como eu falei no começo do vídeo. O áudio visual... Esse filme, até agora, junto com o Penheimer, que também é um filme audiovisual muito bom, mais áudio do que visual, mas esse filme, né? Tô fazendo um exercício meio raso, mas esse filme, em termos de audiovisual, é um dos mais bonitos do ano. Exatamente. É um dos mais bonitos do ano. E aí a gente entra também um pouquinho na sinopse bem rápida, que é um filme de videogame da Sony. Sony, hein? Dirigido por Neil Blomkamp, o filme de videogame de 2023, conta a história real de Ian Maddenborough, enquanto ele passa de um gran turismo piloto para competir profissionalmente. Apresenta um grande elenco liderado por Archie, Maddekiewicz, como Ian, David Harbour, Orlando Blom e Jimon Holson. Baseado no popular simulador de corrida de videogame de mesmo nome, a Sony deu luz verde ao filme de corrida com esperança de que Gran Turismo seria um sucesso de bilheteria. Não sei se vai ser sucesso de bilheteria, tá? Pra ele se pagar, ele precisa de 200 milhões de dólares. Mas eu falo como espectador. É um filme extremamente divertido pra você assistir no cinema. Entrando na parte do elenco, é um outro acerto incrível. O protagonista, ele fica um pouco abaixo dos coadjuvantes, porque você tem Orlando Blom e David Harbour. André, fala do David Harbour, cara. Galera, o David Harbour é um negócio fantástico. O David Harbour, ele dá um show, ele dá um show, ele carrega o filme. Ele carrega facilmente o filme nas costas e é um suporte. Por isso que a gente fala, como o suporte, ele é importante. Entendeu? O suporte, ele é muito importante, mas ele não rouba do protagonismo. Exato. É uma simbiose, entendeu? Uma união de fatores. Então, o David Harbour, ele é fantástico. O filme, ele estraçalha no filme. O Orlando Blom também é muito bom. É muito bom. Tá envelhecido, né? Tá envelhecido, cara. Me lembrou o mundo. Tá parecendo o Van Damme, um pouco mais velho. É, tá envelhecido. Não sei porquê, com cabelinho, mas também tá muito bem. Agora, o protagonista, eu acho que poderiam ter achado uma pessoa com um carisma maior. É, exatamente. Um carisma maior. Mas se a intenção do diretor for pegar um gamer introspectivo, sabe? Que joga muito, fica no quarto jogando. É legal, é legal. No final, ele cresce. No final, ele vai pegando mais intimidade com o personagem. Ele vai melhorando no final. Ele evolui. Ele evolui no filme, mas poderia ser alguém mais carismático, mas não compromete absolutamente em nada o filme. Outra coisa interessante é o universo que o filme retrata. Porque ele é um moleque que tem habilidade e tem um conhecido que acredita nele. Ele tem habilidade no simulador do Gran Turismo e tem uma família, tem um pai que não aceita isso. Quer que o filho seja um esportista. E isso é interessante pra galera, pra primeira turma de gamer, antes de ser, antes de acontecer a Twitch, antes de acontecer esses campeonatos maravilhosos em arena, eu já passei por isso quando eu jogava CS. Na verdade, se a gente tivesse continuado no Street Fighter, nós seríamos hoje um dos melhores do mundo. A gente ganharia do Daigo. Então assim, é, a gente sempre, fomos a primeira geração dos gamers, né? Antes de acontecer, antes de virar todo esse negócio que é multimilionário. Então é legal essa parte da família, principalmente da relação com o pai, que acha que não vai dar nada. Tem medo do filho ser um cara frustrado e acabar num subemprego que ele tem. Então ele vislumbra um futuro melhor, mas ele não tem noção, ele não tem a dimensão do negócio que é a questão dos games hoje em dia. E ele não tem, o pai não tem dimensão do que o filho é dentro do game. Isso. Porque o moleque já é um dos melhores do mundo. Sim. Ele já é um, tanto é que ele é convidado pelo tempo que ele tem na pista, no simulador. Só que o pai não tem essa noção. Talvez isso seja uma falhazinha do roteiro, de não ter aprofundado mais, do moleque chegar pro pai. Se eu sou o Ian, chego e falo, pai, vem aqui, por favor. Senta aqui. Senta aqui. Deixa eu te mostrar aqui o ranking dos melhores do mundo. Dá uma olhada onde seu filho tá. Pai, vem aqui, eu vou te levar lá no... aonde ele joga. Pergunta pra galera aí quem é o melhor. Talvez faltou um pouco disso. Eu não sei se isso é uma adaptação cinematográfica, como eu falei. A gente tá se reservando ao filme. Mas faltou alguns pontinhos de desenvolvimento. O filme não é perfeito. Principalmente quando a gente entra na questão do Jimon Ronson, que é assim, galera, quem lembra de Quebrando Regras? Quebrando as Regras. Aquele filme clássico de luta, negão mesmo bolado, porradeiro. O pai dele é excelente. É muito bom. É excelente. Eu acho que a gente até comentou, a gente achou que faltou um pouco de pai. Faltou. Faltou um pouco de pai. O filme traz mais família no final, que o final, galera, o peso dramático do final é ótimo. É ótimo. Mas pra mim faltou um pouquinho mais de família durante a jornada dele. Sim. Mas tirando isso, David Harbour, ele dá um show como um mentor. E você tem a jornada do herói muito bem feita nesse filme. A chamada pro desafio, todas as dificuldades que ele passa, a competição interna. Talvez aí, outra parte que eu achei também pouco aprofundado, achei até um pouquinho mal feito, foi a relação do Ian com a namorada dele. A namorada dele não tem peso. Não. Poderia ter feito melhor. Então, assim, isso tirou um pouquinho da minha nota, mas num contexto geral, filmaço, galera. Filmaço. Experiência incrível audiovisual com jornada de herói, pistas, chuva. A cena do acidente é incrível. A gente viu o acidente real depois do filme. É igual. É igual. É até mais cinematográfico. Sim. Porque no acidente real ele não capota tanto. Nesse aí ele dá várias capotadas, mas aí você tem o elemento do entretenimento aí. E assim, galera, as tomadas de cockpit, as corridas, sabe? Tudo muito bem feito. Concordo que o protagonista, ele fica um pouco abaixo dos coadjuvantes. Sim. Dos três, dos três. É que você tem os três ali gigantes, né? É, exatamente. O pai do Ian, né? O Jimon Ronson, ele também fez Gladiador. É, só tem cara muito tarimbado ali. É, mas é uma paz, ele vai entregando no final, ele não compromete de maneira nenhuma. E pra vocês verem, né? Como o cinema, ele é fascinante. Aqui a gente pede mais família e no Besouro Azul tem família demais. Então, cada obra tem. E assim, galera, eu fico... Eu clamo pra alguém fazer o live action de Nietzsche Aldean. Eu clamo isso, porque tá na mão. Tá fácil fazer. Aqui são críticas pequenas. A questão do protagonista ter um pouco mais de carisma, mas no final ele vai melhorando, ele vai pegando mais confiança. É. Questão das ultrapassagens. São ótimas as ultrapassagens, mas eu queria mais ali. A pontuação com trilha. O foco com trilha, porque o filme já começa te entregando trilha. É. Aí você fala, porra, e a trilha é boa, tá? É ótima. A trilha sonora é boa. Kennedy e o Escambá. Isso. Flexaba. Ótima. A trilha sonora é ótima. E essa questão do desenvolvimento de alguns personagens da família tá mais presente, porque no início a família é ali, todo o contexto do personagem é apresentado na família. Depois, no segundo ato, a família dá uma sumida. Isso. A família dá uma sumida e depois ela volta. É. Mas, beleza. E também concordo com o Gabriel que o relacionamento péssimo, tá? Relacionamento com a namoradinha. Não devia nem existir. É horrível. Não devia nem existir. É. Então, por isso, a minha nota vai ser sete e meio. Eu vou dar a nota oito. Gui, pode colocar o selo de aprovação da linhagem. Sem... Longe, lacrate. Longe. Mas tá vendo como é bom? É zero lacrate. Eu me imaginei num canal há dez anos atrás. É. Porque a gente tá falando de falta de uma percepção técnica, entendeu? A falta da família que tá valorizando desde o começo, um relacionamento que não acrescenta muito pro roteiro, nem pra história final. É isso. E um menino que tá talvez ali no grande filme da vida dele, da carreira dele, que pode despontar mais na frente, mas que faltou um pouquinho mais de sagacidade na atuação. Olha que maravilha. É. Olha que maravilha. E de resto... De resto... Pra quem... Novamente. Se você gosta de carro, qualquer carro. Fórmula 1, ultrapassagem, velocidade. Esse filme é teu. Pode ir pro abraço. E só pra pontuar aqui, galera, o conflito também que é construído entre os pilotos profissionais e os pilotos que vêm, né, dessa categoria de simulador, é muito legal. A rivalidade sempre... A rivalidade é muito legal. Sim. É muito legal. É muito bem feito. E também dá um peso pra construção de um vilão, vamos dizer assim. Sim. É? Sim. Isso é bem legal também, tá, galera? Então, assim, super recomendo. Filme divertido. Filme experiência, tá? Filme experiência. Coloca aí nos comentários se vocês já assistiram. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triple C, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.